Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou trazer para o canal três rações de sucesso que eu comprei e serão as próximas que a gente vai analisar aqui no canal. Porque vocês pediram. Essas rações foram muito pedidas, são duas super prêmios de peso que muita gente adora e uma prêmio especial que tem feito muito sucesso, a linha dela. E porque vocês pediram, eu comprei e já vou te dar uma prévia sobre ela nesse vídeo. Aproveita e já comenta aqui qual a próxima ração que tu tem vontade de ver no canal. Porque eu estou comprando e trazendo para você para a gente ver se na prática elas realmente são boas. Então agora eu te peço, compartilhe o vídeo, deixa o like, descreve e ativa esse sininho. Tem cada vídeo top de ração chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de ver as melhores rações ranking atualizado aqui nesse vídeo. Então família, essas rações são famosas. Mas a grande pergunta é, será que na prática elas são boas de verdade? Professor, fala logo que rações são essas. Vou te mostrar um videozinho e depois eu volto para falar sobre cada uma delas. Olha! E aí Uma seleção de peso, né família? Dentre essas três, a que mais faz sucesso no Brasil, sem sombra de dúvidas, é a ração Premier Raças Médias. Família, essa ração é muito, muito utilizada por criadores de raças médias, de porte médio e até de porte grande. Muitos chegam e afirmam que a Premier Raças Médias, porte médio, é muito melhor que a porte grande. Então tem criador de cães grandes que utiliza de porte médio porque sente uma qualidade muito melhor. Realmente essa ração tem uma composição muito boa. Ela vai ter 26% de proteína, 16% de extrato etéreo e 4.040 de energia metabolizável. Os níveis são irretocáveis. 15 quilos dela está custando R$244,90, o que faz o quilo sair R$16,32. Para uma ração super prêmio, se realmente ela for boa, o valor está muito competitivo. E a gente começa a entender por que muitos criadores e donos de cães utilizam a Premier Fórmula Raças Médias. Ela é uma ração que vai ter transgênico e ela vai ter conservantes artificiais BH e BHT. A Premier diz que mudou de fórmula. E lembra, sempre que houver uma mudança de fórmula, geralmente no mercado brasileiro, ela vem associada a uma mudança de embalagem. A embalagem pode ficar mais bonita e o que o consumidor pensa? Que ela melhorou. Só que muitas vezes no Brasil, não estou falando do caso da Premier específico, a ração piora para pior. No caso da Premier Raças Grandes, na minha opinião, eu te mostrei como ela mudou de fórmula e piorou. Olha esse vídeo aqui que tu vai entender tudo. Tiraram ingredientes top e, na minha opinião, colocaram ingredientes meia boca. Olha o vídeo se tu dá a Premier Raças Grandes que tu vai te surpreender. E eu também começo a entender por que muitos criadores estão deixando de usar a Premier Raças Grandes e indo para a Premier Porte Médio. Pronto, falei! Tu já usou essa Premier? Comenta aqui qual foi a tua opinião sobre ela. Não deixa de te inscrever no canal e deixar o like, porque em breve tu vai ver o vídeo completo da Premier Raças Médias. A segunda ração que também está sendo muito vendida, feita um relativo sucesso no Brasil, é a ração Origens Labradores e Golden. Família, a gente já usou várias origens. Basta tu pesquisar no canal aqui do YouTube, colocando na barra de pesquisa o nome da ração e do lado do ensinador, que ali vai aparecer todos os nossos vídeos da compra do resultado. Tu vai ver como o meu cão ficou, tu vai ver tudo sobre essa ração. 15 quilos dela está R$184,90, o que faz o quilo sair R$12,32. É um valor bem competitivo para uma Premier Especial que ela é. Ela tem 23% de proteína, 11% de extratetério. Só que detalhe, ela não fala em energia metabolizável. E sempre que uma marca, que uma ração, não comenta, não divulga na embalagem energia metabolizável, na minha experiência eu estou falando, ela costuma ser baixa. E quando a gente analisa as origens e até a fórmula natural, não são rações fortes. A fórmula natural, Pro e Life, geralmente tem uma força normal, apesar de ser uma superprêmio. E as origens, muitas são fracas, ou deram no normal também. Às vezes você tem que dar um pouco mais para alimentar o cachorro. Tu usa a origens, percebeu isso? Tu usa a fórmula natural, percebeu isso também? Comenta aqui para a gente. Comprei a ração Origens Labrador e Golden, porque muita gente pediu e quero ver na prática se ela vale a pena ou não. Tu já usou Origens Labrador e Golden? Gostou, não gostou? Comenta, porque o teu comentário é importante. A terceira ração, durante muito, muito, muito tempo, muita gente me pediu a Tridogs, raças médias e grandes, uma ração superprêmio. Agora chegou a vez dela. Ela é uma ração que tem uma fórmula, uma composição que impressiona. Por que, professor? Ela garante no mínimo 5% de carnes frescas. Ela também tem bons níveis, 26% de proteína, 14,5% de estrafetére, e 3.770% de energia metabolizada. Ela vai ter transgênico e vai ter conservantes artificiais, BHA e BHT. O valor dela é um pouquinho salgado. 15 quilos dela está R$256,90, o que faz o quilo sair R$17,12. Se tu pensar, ela é para raças médias, também assim como a Premier, raças médias, porte médio, só que ela é mais cara que a Premier. A grande pergunta é, será que ela é melhor? Será que vale a pena o duelo entre Tridogs e Premier, porte médio? Comenta aqui se tu quer, porque eu vou fazer para você. Tu já usou a Tridogs, raças médias e grandes? Também quero saber se tu gostou e na tua casa ou não. Em breve eu vou trazer o resultado dessas rações e o vídeo da compra. E agora eu preciso do teu like, porque eu não sou patrocinado, comprei tudo com o meu dinheiro, para poder trazer sempre opinião sincera para você. E não deixa de ver também o que está acontecendo hoje nas lojas online, mais precisamente na Pets. Ela está cobrando uma taxa de serviço, que na minha opinião é um absurdo. Olha esse vídeo aqui, se tu concorda ou não comigo. Daqui a pouco todas as empresas vão estar cobrando essa taxa e pode ter certeza que o valor da ração, do medicamento, dos brinquedos, de tudo no mundo pet vai ficar mais caro. Olha porque é muito importante. Qual a melhor ração, professor? Não deixa de ver também a melhor ração do ano passado. Olha esse vídeo aqui, me diz se tu concorda ou não comigo. Agora eu vou te pedir, compartilhe o vídeo, senta esse dedo no like para fortalecer o canal porque a gente não é patrocinado. E te inscreve e ativa esse sininho, que em cada vídeo novo de ração chegando, resultado, super dica para você, você não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.